Denis Xavier, o designer dos artistas Isso é o Natanzinho E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero, hein Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo, diz que no momento Precisa pensar, na sua mão você passar De imundadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho E do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo tempo, diz que no momento Precisa pensar, precisa pensar Não sei como o coração vai aguentar É o Natanzinho Música Música Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, que eu quero diversão Encostar no meu carro e vem mexendo acima Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, que eu quero diversão Encostar no meu carro e vem mexendo acima Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, que eu quero diversão Encostar no meu carro e vem mexendo acima Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu corpo, não quer meu coração Então pode chegar, que eu quero diversão Encostar no meu coração Encostar no meu carro e vem mexendo acima Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Vai dançar Eu vou sentar, sentar Vai, gatinha, acenda o teu papai Vai, vai Até o teu olho virar Eu vou sentar, sentar Até o teu olho virar Dênis Xavier, o designer dos artistas Você revirou Minha cabeça e o meu coração Tentei evitar Mas meu esforço foi todo em vão Bastou sua ligação Fiquei sem reação Até minha voz tremeu Tu acha que me conhece bem Mas eu sou muito mais além Da sua imaginação Eu não sou só corpo, não Se você deixar Deixa, por favor Vai, deixa eu ser o teu amor E se você deixar E deixa, por favor Deixa eu ser o teu amor Teu amor, por favor ETA Fatou sua ligação Eu fiquei sem reação Até minha voz tremeu E tu acha que me conhece bem, mas eu sou muito mais além Da sua imaginação, eu não sou só corpo não E se você deixar, deixar por favor E vai deixar eu ser o teu amor E se você deixar, deixar por favor Vai deixar eu ser o teu amor Teu amor, por favor Dênis Xavier, o designer dos artistas Joga na pegada, banhoquinha na batera Olha que tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida A saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago E tu fala que não me ama, mas tu é fake, ama me estalquear Apenas pro seu desespero que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, 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 ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Ei, ei Eu disse, eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Eu disse, tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida E a saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago Olha que tu fala que não me ama, mas tu é fake, ama me estalquear Apenas pro seu desespero que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Ei, ei Eu disse, eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei Eu faço amor com qualquer uma, mas não faço com você Faz barulho, W.S. é um bode Não tá roceda não Agora tá sofrendo, põe você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era vazio, curtição pela cidade Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Denis Xavier, o designer dos artistas É o VF apaixonado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado Mesmo prova do despejo Dá pra combinar No final do rolê você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê você vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de maqueiro Isso é João Gomes Eu tô pegando Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assuma a minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado Mesmo provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê você vem me encontrar Dá pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Chega Oh, canção da festa, menino Oi Eu sei que você acha bom Acorda com o bom dia dele Mas ama perder noites Mas ama perder noites e sono Comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa inseguro E eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor Se eu não fosse o amor que tu mais senti tesão Tu não traia ele, não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti tesão Tu não traia ele, não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e morder Meu peço é o BRF apaixonado Eu sei que você acha bom Acordar com o bom dia dele Mas ama perder noites e sonha comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa insegura e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Vem cá se é melhor com você Eu não posto a pouco mais sem que tesão Tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais sentia e tesão Tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Deixando minha boca e morder Meu peço Isso é viva a dança Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer volta É só sentada sem amor Sentada que não vale nada Sentada, desapegada Bota, bota, vai Bota, bota, vai Eu tô safada Bota, bota, vai Bota, bota, aqui Nós mando nada É só cantada Tem amor Sentada que não vale nada Sentada, desapegada Bota, 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 bota Vou botar que eu tô descarada Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota E eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não Eu disse, ah, ah, a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a linha só quer botar É É o Natasinho, amor, tem canal que não vale nada Pensa, tá, desapego Bota, 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 bota Vou botar que eu tô encarrada, bota, 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 bota Vou botar que não tá gostando, bota, bota, bota Ó, vai, vai, bota, bota Emite, Maria, abra, bota, ousa, tia E o Natasinho É o Natasinho E para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Olha que eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar E depois descartar Ou você mudou Eu quem vou mudar Eu quero um amor Que me ame Olha que não me abandone Que não me engane Me ame ou me ame Eu quero um amor Que me ame Olha que não me abandone Que não me engane Me ame ou me ame É o Natasinho É o Natasinho Ô, 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 tia E para de falar que me ama Só da boca pra fora Só pra me levar pra cama Olha que eu não sou seu brinquedo Pra matar seu desejo Pra você me usar E depois descartar E depois descartar Me ame ou me ame Me ame ou me ame Me ame ou me ame E por favor pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa É o VF apaixonado Vem E por favor pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija Por favor não ama Por favor não transa E os habitantes Demis Xavier O designer dos artistas E os habitantes E os habitantes E os habitantes Foi grande a paixão Que sempre Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar a voz E serve tu pernas Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor O nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser E vai ser tarde demais pra você Oh, esquecer Oh, esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Oh, esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E serve tu pernas E serve tu pernas Mas eu te habitei Até onde deu Mas hoje eu bebi E doeu Por isso eu liguei Só pra saber Se tá bem Sem mim E deve tá se arrumando Em frente ao espelho Em frente ao espelho Com aquele decote E um batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Olha, se quiser beijar Deixa a boca na garrafa Acordar com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com outro Não divulgue, não porte Pelo amor de Deus Me supere em off Se quiser beijar Deixa a boca na garrafa Acordar com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com outro Não divulgue, não porte Seu amor de Deus Me supere em off Se for ao vivo W é suborde E deve tá se arrumando Em frente ao espelho Com aquele decote E um batom vermelho E um perfume com cheiro de farra É hoje que a minha vida para Se quiser beijar Deixa a boca na garrafa Acordar com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com outro Não divulgue, não porte Pelo amor de Deus Me supere em off Se quiser beijar Acordar com alguém Acorda só com uma ressaca Se ficar com outro Não divulgue, não porte Pelo amor de Deus Me supere em off Eita Sapadão machucado Eita Sapadão machucado Vou sofrer O que é seu amor? Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor Outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus good bye Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus good bye Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus Kutbaí foi amor, outro amor você escolheu Oh, sofri Ei, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Eu disse eu já tava bem Eu disse eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou e só sossegou E só sossegou quando o nível sofre Black Zedez Black Zedez Música Música E eu já tava bem Olha na minha cabeça Olha na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando o nível sofre Rato safadão Rato safadão Levindo Maraguá Primeira coisa linda Tô palindo meu Deus Alô Marocorjeiro O Átila Safadão O Diegão Camarote Shows Luan Promoções Mais uma música nova aí ó Isso aqui é pro paredão viu filha Finalzinho de ano como é que é Eu disse elas amiguinha tão com copinho na mão Elas amiguinha tão com copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Olha que elas amiguinha tão com copinho na mão Elas amiguinha tão com copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do safadão Olha que o clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo quando a nova vinha descer O circo pega fogo quando a nova vinha descer Olha que o clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo quando a nova vinha descer Descer, descê Descer, 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 descer Meu nome de Servinac, Servinac Seguranças Servinac, rastreamento Anote o Júnior Você faz tudo, né meu patrão Meu nome de Água, Serra Grande Saúde que joga na pedra Eu disse, é nas amiguinhas, tão com o copinho na mão É nas amiguinhas, tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Eu disse, obedecendo a voz do paredão Mas elas amiguinhas, tão com o copinho na mão É nas amiguinhas, tão com o copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do sapatão Chão, chão, chão Chão, chão Descer aí que eu quero ver, vai Chão, 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 chão Alô ratinho? Para que o clima esquentou, agora eu quero ver O dono da razão, quando manda, manda, vai O clima esquentou, agora eu quero ver O circo pega fogo, quando a nova ia descer Rolava o gago, mandou, mandou descer Chama gago, chama gago, Fernandinho Desce, vai Eu disse, chão, 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 chão Eita! O safado mandou descer Eu disse, chão, 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 chão Não, 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 não vai Um cruzeiro do arroz Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Olha o fijeiro do amor Isso é Vitor da manhã, eu vou dar um tempo De olhar os seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo De perguntar, suas amigas, como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dá te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dá te ver feliz sem mim Sem mim Me dá te ver feliz sem mim Sem mim Me dá te ver sem mim Olha o fijeiro do amor Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Ah, eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo De perguntar, suas amigas, como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dá te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dá te ver feliz sem mim Sem mim Me dá te ver feliz sem mim Sem mim Me dá te ver sem mim É o Natanzinho É o Natanzinho E paga de solteira Mas sempre para na minha cama Sabe que eu tenho chama Se haja dona do mundo Mas só quer viver no meu Porque sabe que eu Eu sou melhor do que o rolê com as amigas É cada pedido nela Quando o pai brota na fita Tudo no sigilo Não larga do meu oço Cê sabe que eu viajo Nesse lobezinho gostoso E o nosso amor é louco Cê é louco E quando eu te chamo Tu vem de novo Minha língua já conhece Cada parte do teu corpo A gente não se assume Mas se ama Não existe problema Quando a gente tá na cama Olha que o nosso amor É louco Cê é louco E quando eu te chamo Tu vem de novo Minha língua já conhece Cada parte do teu corpo A gente não se assume Mas se ama Não existe problema Agora a gente tá na cama Insanamente insano assim, eu quero tu sentando em mim Insanamente insano assim, tu gosta de sentar pro meu danzinho Olha que paga de solteira, mas sempre para na minha cama Sabe que eu tenho chama, se acha dona do mundo Mas só quer saber do meu, porque sabe que eu Sou melhor do que eu vou ver com essa amiga secada Pegado nela quando o pai brota na fita Tudo no sigilo, na larga do meu rosto Cê sabe que eu viajo nesse lobezinho gostoso E o nosso amor é louco, velho E quando eu te chamo tô velho de novo Minha língua já conhece cada parte do teu corpo A gente não se assume, mas se ama Não existe problema, agora a gente tá na cama Bailha que o nosso amor é louco, cê é louco E quando eu te chamo tô velho de novo Minha língua já conhece cada parte do teu corpo A gente não se assume, mas se ama Não existe problema, agora a gente tá na cama Bailha que insanamente insano assim Eu quero que tu faz do nadazinho Vai! As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu venho Seus histórias e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu venho Seus histórias e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar O seu ex É o Natanzinho Aleluia Tô bem Violada Master Drive Esse é o melhor P-Drive do Brasil As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu filho E vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que vi que eu não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu venho Seus histórias e não tá doendo Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu venho Seus histórias e não tá doendo E eu te esqueci E eu te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu ex Eu te esqueci De vez Agora posso me declarar O seu ex Calor da paixão A chama Do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente E se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Ai, é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo um atrasador Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Ai, é que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma até já Oh, 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 oh Tá procurando amor onde não tem Tá tentando tirar leis de pedra E essa relação não te convém Nada do que ele faz te interessa Tá rezando pra ele não comparecer Tá rezando pra ele te fazer raiva Tu tá passando pra ter confusão Já que sua intenção é amanhecer aqui no meu colchão E quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia noite o seu amor é meu Quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia noite o seu amor é meu Tá procurando amor onde não tem Tá tentando tirar leis de pedra E essa relação não te convém Nada do que ele faz te interessa Tá rezando pra ele não comparecer Tá rezando pra ele te fazer raiva Tá passando pra ter confusão Já que sua intenção é amanhecer aqui no meu colchão E quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia noite o seu amor é meu Quem é que faz o seu corpo suar E a bolinha do olho virar sou eu Por isso meia noite o seu amor é meu Isso é vida pra nós Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver sem mim É o piseiro do ver Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo Por aí Me dói te ver sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dá te ver sem mim Coralabres, dá um pintura, alô, tal assedência Para menina debaixada, pronta pro combate Menina debaixada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate 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 Minha mão bate E pra ser gobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser gobiçada ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, roxo, joga a bunda, roxo, joga a bunda Balança o peito, balança o peito, balança o peito E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, ela bate e bate A humanidade bate e bate É pra tocar no faredão, bate, bate Minha mão bate, bate, bate danada E saliu maluco esse, de nome de coife adulto Diamante, rangerim, paredão de tsunami Tem que ser daquele jeito, filho de tsunami Pra menina debochada, tá pronta pro combate Menina debochada, tá pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, assiste.com, bate ou não? Minha mão bate, bate, a minha mão bate Bate, bate, minha mão bate Bate, bate, minha mão bate E pra ser golpesada, ela faz coisas absurdas Pra ser golpesada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda O peito, joga a bunda Balança o peito, balança o peito 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 Olha aqui, bate, bate, a minha mão bate Nosso amigo bebe na Holanda Nada, não fala, não bota a pôr Bota a pôr, 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 bota a pôr Finalmente, pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha Eita porra! Eu disse vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vai, vai Atualizade Em nome de Skol Ego, 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 ego A melhor cerveja do Brasil Skol Essa é o Nacine Bás, G.R. e C.D.S. Alô Netinho, Marquão da Gona, Brisa Net Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga, já joga Pra trás, pra trás, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vai, vai, vai Joga a bunda pra trás Em nome de casa no celular É barato e sempre será Meu padrão da rama pra cima, pra cima Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que eu tô sentindo em tudo que eu faço Só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Todo seu É nada assim Olha lá tem ser humano no mundo que possa suportar a dor E eu tô sentindo em tudo que eu faço Só vejo seu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você, saudade de você, saudade de você Vou morrer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Todo seu Renatazinho batando no abração Dênis Xavier, o designer dos artistas É um nadãozinho Falando de amor Acha que não, mas você tá me perdendo Olha a besteira que cê tá fazendo Tá se afastando assim sem ter razão Preste atenção É que o amor não aceita desaforo Depois que acaba não adianta choro E muito menos vim pedir perdão Vai ser em vão É saudade batendo Lágrima descendo Garrafa virada É coração doendo É copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo É saudade batendo Lágrima descendo Garrafa virada É coração doendo É coração doendo É copo enchendo É show de ressaca É saudade batendo É saudade batendo É saudade batendo Lágrima descendo Você não tá pronta Você não tá pronta pra isso Você não tá pronta pra isso Procou o verbo com o companheiro Doçado pela bota Largou a cidade Largou a cidade E veio morar na roça Olha que sabe que o vaqueiro é diferente A pegada é bruta A pegada é guente E faz de um jeito diferente Olha que ficou na sua mente Ela não quer playboy Que playboy não faz direito Ela não quer playboy Que playboy não faz direito Ela só quer sentar No calinho do vaqueiro É galopar No calinho do vaqueiro Ela não quer playboy Que playboy não faz direito No calinho do vaqueiro No calinho do vaqueiro É no calinho do vaqueiro Segura aí meus amigos Ramoniz Atualizou de novo Repertório no outro safado Trocou o verbo com o baqueiro Olha que saldo pela bota Largou a cidade E veio morar na roça E sabe que o vaqueiro é diferente A pegada é bruta A pegada é guente Mas de um jeito diferente Ela não quer playboy Que playboy não faz direito Ela não quer playboy Que playboy não faz direito Ela só quer sentar No calinho do vaqueiro É galopar E no calinho do vaqueiro Não quer playboy Que playboy não faz direito E no calinho do vaqueiro No calinho do vaqueiro Pocató Pocató Vai no calinho do vaqueiro Pocató E no calinho do vaqueiro Pocató Vai no calinho do vaqueiro Toma nos peitos Vai Toma nos peitos Vai Sotir doces e salgados O vereador de hoje Grande abraço meu irmão Pocató 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 Vai doer Eu sei Vou beber Talvez Mas com choro ou sem choro A certeza que eu te esquecerei Vai ser na farra ou em casa No álcool ou na água Solteiro ou namorando Eu vou te esquecer Bebindo ou não bebendo Beijando ou não beijando Vai ser na farra ou em casa No álcool ou na água Solteiro ou namorando Eu vou te esquecer Bebindo ou não bebendo Beijando ou não beijando E nem uma dor Durar uma vida inteira Com a minha saudade Não é diferente E é nessa hora Que eu incluo a gente Tô apagando sempre Do nosso pra sempre Vai doer Eu sei Vou beber Talvez Mas com choro ou sem choro A certeza que eu te esquecerei Vai ser na farra ou em casa No álcool ou na água Solteiro ou namorando Eu vou te esquecer Bebindo ou não bebendo Beijando ou não beijando Vai ser Farra ou em casa No álcool ou na água Solteiro ou namorando Eu vou te esquecer Bebindo ou não bebendo Beijando ou não beijando Beijando ou não beijando Vai doer Vai doer Eu sei Vou beber Talvez Mas com choro ou sem choro A certeza que eu te esquecerei Eu disse Vai doer Vai doer Eu sei Vou beber Talvez Mas com choro ou sem choro A certeza que eu te esquecerei Calor da paixão A chama Existe amor Eu te imploro Tenha dó De mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, ai Ai eu bebo todas Ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez Nosso filho nosso Baby, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho eu te dei Ontem sonhei Você dormindo Abraçado Comigo Era tão lindo Nosso amor E quando acordei E não te vi Do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei Que sou comprometido E que também Amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido Escondido Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama do sucesso